Música Fala galera, tudo curioso? Estou aqui mais um vídeo para o canal e hoje é uma nazada Vou trazer um vídeo sobre a atualização de Halloween Beleza, uma nazada? Já fiz alguns vídeos sobre Acho que eu fiz dois vídeos sobre isso, tá ligado? E agora eu vou trazer aqui o terceiro E o mais completo, porque saiu mais dois Traders da atualização, já é, minha nazada? Deixa eu abaixar um pouco essa luz aqui, que o pai tá parecendo um vampirinho Tá ligado? Agora acho que tá bom Rapaziada, bagulho, é o seguinte, manos Eu não vi, tá ligado? Eu vi primeiro os dois Traders, agora tem mais dois, então São quatro, minha nazada, peraí São quatro, rapaziada E manos, vocês viram os outros vídeos aí, tá ligado? Se você não viu, entra no canal e veja, tá ligado? Sobre a atualização de Halloween E vocês viram que o bagulho é de verdade, tá ligado? Tradersada com dublagem Com o bonequinho se mexendo Conversation with cancer, tá ligado? Então eu não espero nada mais, nada menos Do que um bagulho sensacional, já é, minha nazada? Então é isso, manos Eu tô muito ansioso pra ver, então Não vou ficar de muita enrolaçãozinha hoje, não, já é Vou direto pro bagulho doido, que importa, já é Então, deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não me segue no Instagram ainda Entra no link da descrição Me segue lá no Instagram, tá ligado? Tem vários bagulhinhos maneirinhos Storiesada E joga pra lá, joga pra cá Faz o que acontece, tá ligado? Então é isso, minha nazada Depois da intro Vamos ver os trailers Então bora que o pai tá ansiosinho, já é Antes de começar, eu só queria mandar sal Pra melhor sala lá do Insta, já é Salve Rapaziadinha, olha quem brotou aqui Naqueles piques, tá ligado? O canal que a gente vai assistir é o VidLex Com essa capa sensacional Muito braba, tá ligado? Mano, o VidLex tem vários vídeos de concept Muito, muito da hora, tá ligado? Vários vídeos famosos aqui de concept Pra mim, é o melhor, tá ligado? Não tem como, é o melhorzinho que tem Na tua alimento aí, tá ligado? E tipo assim, rapaziada Várias coisas que ele já mostrou Saíram pro jogo, tá ligado? Então eu acho que ele tem algum certo envolvimento Com o game, tá ligado? Posso tá falando besteira? Bem provável Mas, eu lembro que ele também tinha ADM No Discord oficial dos caras Então, eu acho que ele sabe de algo, tá ligado? Minasada Então, sem muita enrolação Vamos para o bagulho doido aqui Espero que esteja em ordem certinha Se não tiver, vai ficar assim mesmo, né? Então, bora Ó, atualização de enrolamento Isso aí a gente já viu já, né? Abobrinha, não sei o que lá Ó, sacuda Mapa da sacuda de noite Mas, eu acho que o mapa da sacuda Vai ficar de noite mesmo, tá ligado? Tipo, tem que ter rosada, pá Aí, isso aí é o dia que ele prometeu Que teria outro trailer, tá ligado? E É o próximo que a gente vai ver Este daqui, ó Esse daqui Tem uma coisa maneira Os outros vídeos eu fiz a dublagem Vou fazer mais uma versão aqui Que vocês já gostaram, tá ligado? Ih, caraca Então, bora lá, hein? Só divirta, só divirta aí, vai Ué, jogador Tá ligado aquela novinha que eu te contei, mano? Pô Bagulho não deu muito bom, não Por quê, pai? Fala pra mim, jogador Qual foi? Menino, parecia legalzão, né? Ah, mano Tá ligado, né? Essa ilumizada E o cacete Sabe que eu sou meio maluco Ah, mas é complicado mesmo, tá ligado? Ah, mano Mas não tem calor, não Daqui a pouco eu acho mais uma aí, tá ligado? Bagulho é de verdade mesmo Não tem calorzada comigo, não Eu chego fácil a contexto, tá ligado? Isso aí, tá ligado? Foi isso aí que eles falaram, tá ligado? Falando sobre mulher e pá Que vocês sabem que o pessoal do Stone of É bem safadinho, pai plus E dia 12 prometeu que sairia mais um Tá ligado, né? Agora Vamos para o outro E esse aqui eu não vi ainda, hein? Ó, tá até sem um like Vou deixar meu like E esse aqui em primeira mão, hein? Que eu ainda não assisti Então bora Musiquinha de Rallowing Sandstone agora de noite, hein, rapaziada Olha que da hora Pisadagem Caraca, que da hora Tá mostrando mais ou menos o mapa, né? Peguei a visão Será que a Sandstone vai ficar assim mesmo, leque? Isso Ah, Lexbot Será que a Sandstone vai ficar naquele pique mesmo? Velhinha E o cacete E a abobrinha Mano, se ficar Eu apoio Eu acho muito maneiro, tá ligado? Agora, rapaziada Que vai ficar de verdade mesmo Porque tem um minuto de trailer isso daqui, mano Vocês viram que os outros são muito rapidinho 20 segundinhos e acabou E esse lançou hoje, rapaziada Então, em primeira mão aqui Um minutinho Do trailer Oficial Do Vidilex Oficial não Deve ser bojo Do Vidilex Mas é oficial Bora Ó, na sacuda Abobrinha Vidilex Caraca, mano Esse cara é muito a mais, mano Papo reto Palha no chão Vai pegar fogo nessa palha aí, jogador Urvo Climatinho ali Ah, é Árvore da Sakura Sem Sem a folha, né? Nossa, mano Esse cara é muito bicho Papo reto Não tem condição, já Que isso, mano Como que ele Mano, se isso aí não for do jogo mesmo, velho Como que ele faz isso, velho Ele redesenha o mapa todo E ele tem acesso ao Porra, sei lá, velho Esse cara é muito bicho, mano Papo reto mesmo Caraca, mano Será que eu vou mostrar só a sacuda? Em breve Ah, qual é, jogador? Será que ele... Acho que no próximo ele deve mostrar sand, né? Porque naquela lá tinha sand Rapazilera Que isso, mano? Que que vocês acharam disso aí, minha nozada? Passa a visão Escreve nos comments aí, mano Que isso, leque Mano Ó, vou falar O Vidlex, ele faz concept, tá ligado? Não é nada oficial Eu já falei aqui pra vocês É concept Porém, mano Tem coisa que ele já fez Que já saiu, mano E... Caraca, mano Não é possível que ele fez isso aí Tipo, só pra fazer um concept, mano Tipo, o cara tá dando muita vida Pelo concept, tá ligado, minha nozada? Acho que isso vai ter no jogo mesmo Se tivesse, seria sensacional Acho muito da hora Esses bagulhos de mapa com tema Obviamente Competitivo Não sei se seria bom Mas pra dar brincada Desarmar, pá Tá ligado? Esses mapinhas assim Arcade Mano, seria sensacional O bagulho em escuro, tá ligado? Meu amigo Fiquei até sem palavramento aqui, tá ligado? Mas... De verdade, meu nozado O bagulho é de verdade Eu quero saber a opinião de vocês, né, meu nozado? Então não esquece de comentar O que vocês acharam Quero saber também Se vocês estão ansiosos Para a atualização de Halloween Tá ligado? Bem provável que tenha minigame aí Porque sempre tem minigame Na atualização de Halloween Eu já fiz um vídeo sobre Uma suposta gameplay que vazou Porém Eu descobri que aquela gameplay lá É do evento que teve em 2019 Se voltasse esse Eu queria jogar, né? Porque em 2019 Eu não jogava o jogo Então não sei como é que foi, tá ligado? O de 2020 Eu jogava e não gostei Porque, tipo assim Eu joguei uma vez em live Nunca mais joguei Porque era meio chato O bagulho de jogar Bolinha de basquete Sem pá Era legalzinho Mas nada demais, tá ligado? Eita Nada demais Mas se fosse um bagulho De tiroteio E zumbizada correndo Eu acho que seria um bagulho Bem mais interessante É, meu nozado? Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Feliz Dia das Crianças Para todas as crianças Que estão me assistindo aí Halloween Eu vou fazer medo em vocês, hein Eu tô prometendo Filmezinho de terror Filme não Joguinho de terror Não sei o que lá Bagulho é ficar de verdade Eu sei que vocês são medrosinhos Assim como eu E vai dar uma merda, hein Já é? Então é isso, mano Zara Não esquece do seu like Para ajudar o PS7 God Entra no meu Discord Tá aí na descrição E É nóis Se você não tem energia É a coisa mais vinda Vai vir surreal Vou meditar nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Se você não está assim Pra lá, pra cá Nesse bar eu vou Eu não me sinto mal